Que nada, desempregado, vixi, fizeram faculdade? Que nada, pô, faculdade não garante, faculdade não garante riqueza pra ninguém, mas garante uma vida um pouquinho melhor, tá, vou falar a verdade. Eu não sei usar Viper não. Ah, lá vem, então vai A, vai meio na A aí que eu vou meio no B lá, mentira, tá, deixa eu focar aqui. Tô zoando, você usa Viper sim, eu cap... Passei de zero, vai meter logo a parede aqui, se liga. Olha. Ah, o que que cê fez, cara? Possivelmente pode ser meio ou B. É B. Uh, mamamo. Hum, 30 na kill, Jair. Inimigo no meio. Pra nada. Spike plantar. Último jogador vi. Ah. Ah. Ô, ô, Priquita, fala pra nós, mano. Pagou quanto nesse teclado de madeira aí, mano? Putz, esse teclado aqui, cara, eu paguei 370, mas... Primeira vez que eu tenho um teclado que faz barulho, tá ligado? Não recomendo. Cara, essa de 70, o meu eu paguei 220, mano, chorando. Ah, nada. Cês vão... Forçar? A minha irmã, eu acho que foi... Negativo. Vamo lá, rapaziada, vou focar. Caralho, todo mundo lá. Não, põe, não. Vou ter que ajudar o Cyper lá, cara. Tô zoando. A minha irmã foi quem? Eu vi pra subir, tem beta. É lógico, deu bom. É aqui, essa criança. É nada. É aqui, mano. Porra. Nossa, mano. Spike no chão. Tô plantando. Spike plantar. Mas dá cara aqui. Passou correndo. Foi pro meio. Ah. Tá aí, a direita. O último jogador vira desfocado. Tomando a visão. Cortando. Os dois ruiva lá. Querem dançar? Tá, vamo separar certinho, rapaziada. O time, como que vai ser? Tem dois B já. A 6 já vai paredar aqui, né? O Cypress poderia jogar, tipo, uma câmera por aqui, né? Mas não, Sage, pareda lá mesmo, Sage. Ah, entraram? Entraram, entraram. Tá aqui, eu vi. Caraca, tô sem vida. Tem vida, Sage. Obrigado. Mentirosa. Oh my God. Tem aqui um jogador vivo. Não, não. Vai dar, não. Tem um bem aqui, ó. Nessas costas, pegou. Ótimo, cara. Tinha um bem ali. Acho que não deu de você ver a cabeça dele. Eu que preciso. Cabeça não, malapagacinho. Calma aí, calma aí. Bora fazer um eco. Não tem estilo, não, mano. Mas dá de fazer um forçadinho. Deixa eu ver aqui. Sage, você vai ficar no A? Então fica no A toda hora, Sage. Que aí eu fico aqui na B junto com o Cypress toda hora. Tô ouvindo o meio. Não, nada. Pesadelo já foi. Tô indo B, tô indo B, tô indo B, tô indo B. Tô ouvindo o cara virando B. Tem fio. Só se voltou. Cara quebrando o fio, tá indo no B. Entrou B já, plantando B. Spike plantado. Tá na bomba ainda. E o Joy, tá? Chegou o galadinho. Boa. Ah, tá de sacanagem. Nossa. Ó essa Viper, cara. Mentira que ela meteu essa, velho. Ó a minha vida, velho. E esse? Agora vamos virar o jogo. Cara, jurei que eu morri, velho. Pô, cuidado nesse meio. Ô, como que aquele homem chegou lá, velho? Tão rápido? Nossa perna. Pô, decide aí, pessoal. Fica sempre no mesmo bomba. Fica trocando não. Senão aí o pessoal fica sempre um a menos em um lugar. É B. Olha aqui, olha aqui. Os Pokémon. Granada! Pode ser que eles viram. Bike no chão. B. Casta um inimigo. Tá pra cá. Caraca. Não quer que eu jogue? Fala. Não deixa eu matar um. Ah lá. Lá vem de novo, cara. Cara, se você é matar, velho. Tem um granada aqui. Maravilhão. Olha aí, eu tenho veneno. Tem que pegar o Fênix quando você pegar essa Viper, porque aí você vai ver se eu não mata. Pô, nós temos que ganhar o máximo possível, porque tacar outros 500, tá? Cara, eu tô pulando assim aqui. Meio. Granada! Ai, me enriquei. Calma, calma, calma. Não fica, sai todo mundo lá, não. Tem que ficar alguém no ar, lá, pô. Tá, tá, tá. Ah, pá, tá trolando, velho. Ah lá, pô, não pode sair do ar, não, pô. Spike plantada. Vocês ficam no bomba aí. Ai, caraca. Calma, rapaziada. Vocês vão ir, eu tenho, eu tenho. Onde estão escondidos? Botar a garagem. Vai dar não, vai dar não. Dois, a pé. Tenta avisar, rapaziada, quando for no outro bombe aí. Ai, não. Se virar o pé, entrar o ar já. Spike plantada. Vai pro chão! Não é nada! Tem um na garagem, sempre fica na garagem, esse cara. Último jogador vivo. Ô, sensibilidade boa. Sensibilidade boa. Calma, gente. Sem treta. É só a gente jogar, cara. Na maciota e bem, tá ligado? A gente é melhor que os caras de lá. Só tá dando muita zoeira. Vou dar uma ajudada com a... Fica a reina e o cypher aí, que eu fico aqui ajudando a... Deixa eu fazer a... Deixa eu jogar o carrinho. Não, pode vir cedo, pode vir. Eu só vou jogar o carrinho. Pega eles. Vai. Ai, é aqui. Granada! Tô indo aí, falta um. Chegou o reg. Voltaram. É a, é a, é a, é a, rapaziada. É a. Tô na sua cor. Vou entrar. Spike no chão. Ah, já está um inimigo. Garagem. Ele tá esquerda. Boa! Fique feliz, minha pessoa. Ai, que tristeza. Quem era que tinha a vanda albunica? Saiu do grupo? Teve um que saiu. Dois horas. Vou desoiar aqui na B. Tem B. Tem B, tem B. Pega ele. Granada! Pode ser que eles viram. Cuidado. Ah, mano, gente. Eu vou sair do jogo. Eu vou... Eu vou sair da... Por quê? Talvez. Minha mão acabou. Que torneio? Eu não sei usar vibe. Pega vibe pra ficar morrendo. Não, mas... Só segurar. Vou morrer. Relaxa, eu vou te devolver. Cesta um inimigo. Tá vendo a... Boa! Sai não, pô. Sai não. Fica aí, pô. Tamo aqui porque somos os melhores. Precisa saber jogar com a Viper, não. Tenta fazer aquela parede que a Viper sempre faz aí nesse meio, tá ligado? Acho que a Viper mesmo que tem uma parede. Tenta fazer ela no meio. Eu fico no meio aqui e você fica com a 6, né? Tem B. Tudo bem, 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 tudo bem. Pode vir, pode vir. Spike no chão, B. Posso? Pode. Não passou, não passou. Tô dando. Spike plantada. Gastão 1. Ai, tá... Boa! Pega o que que isso aí vai? Vai, vai, vai! Sua! Hut, 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 hut. Ninguém vai desalinhar. Ai, ai, tô passando. Ah, lembrei dessa 6 aí, caralho. Lembrei da 6. Eu joguei uma partida com ela. Lembrei da 6, eu joguei uma partida com ela. Aí... Tem que tomar banho. Não, pô, aí depois eu chamei ela pra jogar de novo, aí ela não aceitou não. Mas ela falou só no começo da partida e depois não falou mais. Tipo, falou alguma coisa lá. Ah, tá, 6. É, 6, 6. Lembrei agora. É, lembrei agora, lembrei agora. Acho que foi no mapa Sunset. Ah, 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 ah. Com força? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Lá vai, chá. Granada! Recarrega. Vai pro chão! Recarregando. Ah, não! Alguém me tava roubando. Spike plantado. Ai, tem aqui, tem aqui. Resta um inimigo. Vou tá na garagem. Ajuda lá, ajuda lá, Viper. O último jogador. Ai, Viper tava atirando. O Cyper que... Onde estão indo? Vai no chill. Ua, nossa. Nossa, cara, até eu sabia que ele ia fazer isso, velho Nossa, era muito óbvio Então eu sabia que ele ia pra suas costas Porque a gente tá jogando de bando, tamo nem Ô Viper, se você ouvir que é aí, você pode ultar Alguém meu, por favor Aí, se eu ouvir que é aí, pode ultar Pode ultar, pode ultar Não entrar no caminho Granada Bom, tem o rap Tô voltando, eu acho Pelo meio, deixa eu ver Não, tem aqui Tem meio Acho que tô voltando Ah, tá de sacanagem, velho Ok, 71 daqui o Joy E 41 do... 120 no homem, mano Deixa plantar Aí você mira e esconde pro fundo Spike plantar Resta um inimigo Lá vai, fogo Se esconde, se esconde Ai, pegou, 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 pegou Atira Que isso, cara Tá pro fundo Vai no chute que você consegue Vai atrás Ah, dá um clique aí Vai chão do meu filho Plante Não, velho Impossível, cara Troca de lados Impossível, mas tudo bem Tá, sobrou só umas 70 Ai, cara Tá, com... Ah, gente, que planta Lascou Ó, a gente tem a Viper Que pode ajudar a gente muito A entrar, rapaziada Seguinte, a Viper faz a parede A Sage faz a parede também Aí eu já corro pra plantar Vocês me protestem, tá Que eu sou... Vocês tem que proteger Você é o Wingman É, eu sou o Wingman Vai Ai, meu Deus Spike no chão Esse bridge é um corno Vou abrir essa cortina de pobre Tencosta, tencosta, tencosta Tencosta Vai ter fechado Tá vindo por sempre Pela frente Pela frente Ó, não Cara, esse bridge aí Foi um cuzão Fechei não, seis Pelo amor de Deus Fechar as costas Calma, calma É eco agora, né Pois é, seis Vem nesse coletinho, mano É, não compensa Comprar agora, não Seja Bora rushar aqui nessa É cuzão É cuzão Recarregando Ô, ô, quarenta Morri pra xerife Sem entrar, tem que entrar Todo mundo junto É que é foda Ó, brinco Último jogador Spike no chão B Ai, meu Deus Quero a vida deles Não Lá vai ca Perdeu o bombinho Bora meio Bora meio ar O que vai acontecer A Seiji Ela pode fazer uma paredinha Bem aqui assim, ó Pra gente conseguir entrar Por aqui, ó No ar Entendeu? Pode ser? Se a Viper quer ajudar aí É, você tem parede também Só que a parede sua Ainda bala Vou jogar o carrinho Vou jogar o carrinho primeiro Tem mais um aqui Por aqui Plantando Tô sem vida Resta um ínimo Vai, cara É, louco, né? É, muito é pró Se vocês quiserem fazer a barulhada lá no ar Eu não sei Tô Estou perdido Alguém compra Alguém compra Alguém comprei Alguém comprei Alguém comprei Pra ela Vai jogar o lobo Vai jogar o lobo Boa Já sabe que estamos aqui Tá tentando segurar Quer virar? Quer virar? Quer virar? Não, aqui mesmo Vamos virar Ai, cara Mano, eu odeio vocês Granada Vamos virar Vamos virar Ai, tá aqui Eu vou plantar Ele tá aqui Vai tentar abrir Nas costas Aqui Show Poder de poxa Vamos lá Fazer aquela mesma façanha E a Viper Ela faz a Treino no chão Ou pode fazer um fim aqui, gente Sei lá A Viper faz um trem no chão Aqui na Eu não sei Eu tô perdido Vamos lá Cuidado o brinco Eu vou jogar o carrinho Pra ele gastar A cega dele Me protege aí Me pegou aqui Ai, meu Deus É meu fim Oh, my God Ó, Costa Vou ligar, hein? Vou tentar virar Mas que Restam 30 segundos Agora tem ult 148, mano Ô, gente Ele tá de noite De noite? Gente, é 11 horas E é 10, hein? Eu vou jogar Roblox Depois Mano, é Roblox Tá louco? Exclui? Desinstala? Vamos ganhar essa partida Bora ver Bora ganhar Bora ganhar Bora ganhar Eu não queria Alguém compra Eu não queria perder Não, mano Partida do meu Brom trata 2 Compre aí, rapaziada Aqui tem rumo Alguém banga aí Pra nós entrar Ah, mano O rei já corta Entra aí Se alguém quiser virar comigo Quiser virando Tô aqui Sozinho Solitário Restam 30 segundos Eu uso a ulti agora ou não Ou deixa pra depois? Depois Calma aí Vamos ver Tem aqui no fundo Ai Caraca, boa bala Calma, calma Relaxa Tempo é seu Tempo é seu Deixa eu pingar Acho que tá no fundo Corre, corre Boa 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 Show Eu acho que dá da gente ganhar Eu acho muito que dá da gente ganhar Deixa eu ver aqui Ei, bora meio Meio Ah, o Sage vai fazer aquela mesma coisa Vem aqui assim, ó Ele vai colocar o... A parede E a Viper pode fazer aquela parede por aqui assim, ó O que você acha? Ou você quer ir com nós, Viper? Porque aí eles acham que a gente vai entrar por lá Mas só que a gente entra por aqui Já faz de cara aí Pra eles acharem que não vai por aí Vai pra fazer Vou jogar o carrinho Tem aqui Granada Direita Tomando a visão Cortando a visão Calmou, calmou Valoriza Vou plantar, vou plantar Pra nós Resta um inimigo Mano, esse povo... Meio, meio, meio Bebê Calmou, calmou, calmou Dá cara não, dá cara não, dá cara Aí, já matou mesmo Agora que eu vou dar o... Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer uma loucura Ó, fica dois aí fazendo uma barulhada aí, ó Ó, faz o seguinte Deixa eu fazer uma aqui Calma aí, presta atenção rápido A Sage, o que ela vai fazer? Ela vai vir aqui Ela vai fazer a parede aqui de novo Mas não vai entrar Ela vai gastar o trem dela aqui Mas ela não entra E os outros três Espera um pouco aqui comigo Entendeu? Ô Cypher Espera um pouquinho Antes de você Dar a cara aí Calma Aí, cuidado aí Que o lobo Faz barulho não É, não aconteceu nada Não vou usar minha ult Porque eu não tenho vontade Ninguém dando a cara aqui Se quiser usar ult Pra nós entrar aí Tem alguém aí Tem gente aí Tem gente aí Aí, tá vindo Ah, mentira, cara Impossível isso, velho Ok, 114 da Sky Relaxa que o Tepesceus, gurujá Precisa trocar tiro não Tepesceus Tepesceus, Tepesceus Pode correr, pode correr Boa Morreu É isso Ó, faz o que eu falei agora A gente vai ir ver de novo Mas é um seguinte Oi Ô, a gente vai ir ver de novo Mas é um seguinte É, Seiji Consegue fazer a paredinha aqui? Seiji Pra eles acharem que a gente vai na A Pode fazer a paredinha aqui E Viper, pode gastar aquela paredinha sua Aqui na A Pra eles acharem que a gente vai A Aí a gente espera um pouquinho aqui E a gente entra bem E vocês voltam, entendeu? Vou botar eles pra correr Pode gastar os trem Aí se espera agora, tá Sai Mas não entra não, Seiji Cuidado Aí gastou aqui o tigre Faz alguma tiro aí Boa Levamos um aqui Já pra esquerda Ai, ai Quase que eu morro, via Vida Seiji Valeu Sky tá aqui Ele já deve ter vindo, mano Nossa, que susto Sky tá na bomba Bomba pra direita Ai Lá vai Lá vai Chegou Aqui Um pato de uma raise Revive alguém usou Tá aqui, tá que ele faz aqui, ó Raise Me protege Me protege Seiji O miúdo Ele vai voltar Ele vai voltar em algum lugar Cuidado aí Tô sem vida de novo já Calma, relaxa O tempo é nosso Último jogador vivo Ó, arranquei 120 dele Calma Nossa Mais Agora a gente tem que fazer alguma coisa Calma aí, calma aí A gente tem que fazer alguma coisa Pra surpreender agora Sai fora essa arma aqui É minha Ah, essa aqui Ah, puxa Sai fora Ó, deixa eu pensar Viper, você vai lá na B E faz aquele trem Bem assim, ó Pra entrar, vai E a gente espera um pouquinho aqui Pra entrar com a Seija no meio Espera um pouco Espera um pouco Vem aqui, ó Espera comigo aqui Vem, gente A Viper vai lá na B Faz o trabalho Vai lá, Viper na B Vai lá, faz o seu tronco Meu Deus Tá off Meu Deus Sai agora O cara meteu essa Na hora que você tá ganhando Tô zoando Calma, valoriza 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 Ó, calma Cura Ó, mas ela vem aqui Ah, os três tá lá Vai da parede O que é isso, velho? Achei que você ia pegar Água E é vacilo Pô, é nova Filho Seu novo Mestre Põe Acabou Vamos lá, gente Calma aí, calma aí Calma aí Deixa eu pensar aqui Eles tem o ult lá Eles vão gastar essas ult igual louco É, cuidado É a minha Acho que nem precisava Não, precisava sim Uma ult bem gasta Quando a gente ganha um A partir Bora B Só que B tá perigoso, mano E vai rolar a pé Puxa Granada Tá na bomba aí Ela sempre tá Nossa, gente Belo, belo, belo junto Calma, calma Homem costa Não, era pra deixar ele aparecer Que aí você matava ele É Calma, calma Não dá cara não Aí tem, tem Tem parte de você Eu acho que tem parte de você Aqui, ó Do homem, homem Putz, eu falei doido Não, então O time bem aqui é sim Rapaziada, se empatar A gente perde Gasta tudo aí, mano A próxima é 5k pra cada um Como que é que vai ser? Gasta tudo Bora tentar entrar na A A gente não tentou ainda Vamos fazer o seguinte Pra entrar na A O único O único que tem o ult É o Brit E ele tá jogando A Essa porra a sua gente vai Matar na minha Essa porra Explodir Ó, a Sade faz a parede Vem aqui assim Deixa eu pegar essa Calma, calma Deixa eu Calma, calma, calma Calma, calma Fica quietinho, gente Quer virar, nós vira Acha que a gente tá no bem Melhor, né? Ah, acha não Já sabe que tá aqui Vocês não vêm no chill, pô Cortando a visão Putz, que pariu Os caras tava com a mira cruzada Calma aí Que eles tão tudo aqui, ó Saí, sai daí Sai daí, sai daí Sai daí Ai, ele tá Faz a parede, Sage Faz a parede Pra pegar as páginas Costa, costa, costa Costa Cara, faltou duas, mano Vamos jogar com... Troca de lado Prorrogação Faltou duas Tá, calma aí Vamos na calma Sem atacar Ó, Odin, pai Se ferre o dinamão tentativa em escudo cara eu só fosse você eu pegaria um modinho mano não pegaria sua p aí tá ligado você vai aí reina o pereito é muita bucha cara os cara vai tá armado pra caramba até os dentes lá se for da bestias fala para virar rápido o moto não mandou na cara é beijo não é por enquanto é bem para ter que fazer o bêbê tenta segurar o jodinho lá vai não entrou ainda não entrou 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 agora entrou tá dentro não spike alguém olha daí vai porque olha aqui não dá cara não vai pessoal olha essa aí vai plantar 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 um tem que focar em plantar outro plantar e matar ela tá com o último ah tá de sacanagem cara vai vai agora eles vão tá manhã porque se achou que tinha acabado eu sei que não acabou porque tinha ficado inventado é agora que a gente se lasca pai que os cara vai tá tudo de online a gente pode fazer um ficar sei lá a gente tem que jogar muito na calma eu nunca venho sabe que tomam aqui tem gente vindo costa na calma pegando informação pegou gente vai barulhar na barulha ainda bem nossa senhora que é isso oh my god dei cena aqui restam 30 segundos plantando pode vim pode vim último jogador vivo e aí a vitória dos ataquentes gente chegamos estarrando caramba partida de retardado e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri